O que importa é a importância do importamento. Mano, eu acho muito massa esse emotion do Burgão aí, que é a cabeça dele, tá ligado? Quando eu tiver espaço pra fazer mais emotion, eu vou fazer um desse aí, velho. Eu vou fazer... Ah, manchão do mamão! É manchão do mamão! Vamos dar manchão do mamão? Ah, aí trolou, hein? Aí trolou o Kinoos, mano. Faz do pau, cara. Do verdade, acho que eu vou fazer isso aí. Em vez de fazer a cabeça, eu vou fazer no meu pau. Só que daí eu preciso de pelo menos uns 12 slots de emotion, né, velho? Pegar uns 12 slots de emotion, assim, velho. Bonito. Que legal, hein? Olha os caras dando um soco e todo mundo aqui. Cusão! Hoje não. Hoje não, hein, filha da puta. Correndo, né? Correndo, né, coisão? Corre, arrombado. Corre, arrombado. Porque eu vou pegar você. E por lá, morre. Aí, parabéns. Como é que eu já vejo o do Nate? Olha o que eu vou fazer! Olha o que eu vou fazer! Carmagedon no Battlegrounds, coisão. Carmagedon no Battlegrounds! Carmagedon no Battlegrounds, meu irmão! Não vai correr, não! Carmagedon! Olha o que eu vou fazer! Ah, eu vou matar esses aqui, então. Aí, coisão! Recorde de kills, hein? Olha aqui, arrombado. Aí, ó! Recorde de kills, hein, gente? Aí, ó! Quem que falta? Esse daqui, ó! Quem mais? Acabou? Carmagedon no Battlegrounds, meu irmão! Comigo é assim! Comigo é assim, coisão! Ó, tô aquele merdão, olha aí. Fugiu. Fugiu. Mano, eu não tinha arma nenhuma, velho. Eu não me envolver em polêmicas. Vou pegar o jet, ali. Vou pegar o jet e vou lá pra frente. Vou pegar o jet, ali. E aí, ó. Ótimo. 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 Vamos lá. 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 Miles. Vamos lá. Ai, mano, o que você tem, o que você tem, o que você tem? Podia ter errado esse tiro, velho Nossa, mano, 3x não é nem boa Vai, mano, vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela tá pra cima, hein Nossa, mentira, mentira, mentira Terceira pessoa reina, né, mano Terceira pessoa reina, né, cuzão Ela tá jogando todos os negócios Tá pedindo Mano, é isso aqui ou burst de M16, o que você prefere? Mentira que não acertou ele Tá pedindo? O que é isso? O que é isso? Eu nunca duvidei, achei fácil, mano. Bota mais difícil que tá muito fácil. Você é louco? O que é isso? Haja coração, haja coração. Eu nunca duvidei. Eu nunca duvidei.